Oi gente tudo bem com vocês hoje vou apresentar aqui os benefícios que contém o alecrim muitas pessoas não conhecem para que serve o alecrim como usar então além de ser um além de ser conhecido por um delicioso aroma e sabor o chá de alecrim possui diversos benefícios para a saúde melhora a digestão alívio da dor de cabeça e combate o cansaço efeitos que se devem ao fato de esta ser uma erva rica em vitamina a ck b1 b12 como tomar alecrim para que serve o chá dele quem pode ser tomado logo a seguir o almoço ou jantar sendo útil para melhorar o processo digestivo ajudando a combater a acidez e o excesso de gases dessa forma de diminuir a distensão abdominal e a falta de limpeza e repetir qual a quantidade diária para o consumo desse chá consumo do chá pode variar de 150 a 250 ml por xícara pode ser tomado de duas a três vezes ao dia entre as refeições e sugere-se a ingestão em até 15 minutos após o preparo para melhor aproveitamento das propriedades benéficas do alecrim o alecrim contraindicado é o chá ou tintura deve ser evitado na gravidez ou lactação menores de 12 anos pessoas prostáticas e pessoas como diarreia a ingestão de doses elevadas provoca irritações gastrointestinais e nefrite a essência de alecrim pode ser irritante para a pele é verdade que o alecrim aumenta a pressão arterial o alecrim tem algumas propriedades medicinais e dentre elas melhor a circulação sanguínea e ajuda no controle da pressão arterial reduzindo o ar e não fazendo subir como usar o alecrim para dores nas articulações gente pode se aplicar o alecrim em natura ou óleo essencial é chá de alecrim a nossa última dica de chá para relaxar e auxiliar no sono é o que leva folhas de alecrim deve se utilizar 10 gramas de folhas para cada 200 ml de água quente e depois coar e consumir tá bom gente fica uma dica aí pra você que quer fazer um chá para poder acalmar e dormir então é isso e com deus gente um abraço e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto